Fala galera do YouTube Fala Bombo Estava sendo aqui, quem será que é? Que merda hein? Por que diabos se sempre faz? Gente agora eu vou levantar essa boca Ai Já te enviei por que? O ar sai daqui O viro não pode ser verdade isso que eu escutei agora Que faz som Já te enviei Ela tá mais ou menos aqui Tá mais ou menos aqui